A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas essa equipe está preparada para buscar e fazer um bom jogo. Uma pequena vantagem, mas a gente precisa confirmar o nosso favoritismo, não adianta só a camisa, a camisa não joga, a gente precisa confirmar isso mais uma vez, fazer mais um bom jogo, diante da nossa torcida para a gente poder seguir para a final.